Música Santa Maria do Cambucá, Pernambuco Esse é um dos lugares que eu ando Eu me encontro aqui, olha Na criação aqui De José Cardoso Uma figura bem conhecida aqui Já foi vereador aqui por três mandatos Se eu não me engano E ele tem uma criação muito bonita aqui de Boé Tem com resisto E tem sem resisto Deixa eu conversar com ele aqui Para a gente saber aqui se ele vem Como é a criação dele aqui Deixa eu conversar com ele aqui Antes de começar o vídeo pessoal Eu queria pedir a você Que não é inscrito no canal Que se inscreva Ative o sininho das notificações E deixe seu like Para fortalecer o canal Para que o YouTube divulgue Esse vídeo para mais pessoas Assistirem Vamos lá Vamos começar aqui pessoal Vamos começar logo com essa aqui Olha Essa aqui É bonitona Olha Essa é bonitona mesmo Boé pura Essa tem resisto José? Essa tem resisto Essa tem resisto Estou aqui com Essa A origem dela Ela veio da Mr. Bob Da Mr. Bob Foi para Quinta do Vale Essa aí Para o pessoal que conhece Sabe o que é Boé Ela é descendente da L40 Que é o Coruatá Animais de genética Muito boa Estou aqui com José Cardoso Ele é uma figura Bem conhecida aqui Do sítio Aqui em Mandurim Eu não sabia não Para mim Mandurim Era Surubim Mas aqui é Santa Maria do Cambucá Aqui é o município Santa Maria do Cambucá Faz divisa com Surubim O sítio Mandurim Aqui faz divisa com Surubim No caso tem Mandurim de Surubim E Mandurim de Santa Maria Mandurim de Santa Maria Surubim E Mandurim de Frei Miguelinho Isso Bora lá Aí aquela que você falou Tem registro Essa aqui José Tem Eu tenho três registradas E tenho aqui Alguns sem registro Também Ultimamente Eu só tenho disponibilizado Animais à venda Sem registro Porque Por não Estar cadastrado Aí a gente já iniciou Já Quando for a partir De julho Aqui Essas cabras registradas Já vai Estar saindo animais registrados Registrados também Né Filho desse reprodutor aqui Eu estava olhando Esse reprodutor aqui Pessoal Eu ainda não tinha visto Um bode boé Desse Entendeu Já tinha visto muito bode boé Mas esse aqui E a idade dele é um ano e onze meses Sinceramente Esse aqui é É muito grande É muito bonito esse bode Muito bonito Benza a Deus Um ano e oito meses ele tem José É não Um ano e onze meses Um ano e onze meses Um bode novo Tem falo que ele está É em torno de Quase cento trinta quilos Ele tem em torno disso De cento e vinte e oito a cento e trinta quilos A cento e trinta quilos Isso Com registro Com registro O José No caso aqui A partir de julho Você tem a produção Deles Já tem a produção Já registrada Vai sair a partir de julho Já vou começar a disponibilizar Aqui em torno dos cinco a seis Porque como eu estou montando Meu plantel aos poucos Aí a cada remessa que sai Eu deixo um animal Para ir aumentando Para ir aumentando a produção E também vou estar colocando Aqui outro reprodutor Para ter uma linhagem já diferente Também Então eu posso mostrar ele ali Olha ele aqui Ele saiu aqui Olha Aí no caso Essa cabra aqui com resiste É uma das produtos Essas duas aqui Estão prenhas Estão prenhas Elas vão estar parindo agora Na primeira semana de junho Aí a produção dela José É para vender Já vai ser para vender Já vai ser para vender Eu vou deixar o número Do contato aqui de José Aqui na descrição do vídeo Ou para quem quiser Comprar ele Pode ir ligando Que ele já vai garantir Aqui Já faça a reserva Já faça a reserva Vendendo online aqui Ô José No caso Esse aí não é para vender Não Esse não é para vender É o de 130 quilos Mais ou menos É em torno dos 130 quilos É porque Com registro Ô José Se dissesse alguém assim Eu quero comprar Esse produtor Esse reprodutor seu aí Esse boia seu Quanto é um bode desse Que o povo vai ficar Está curioso É a última pessoa Que tentou comprar Esse bode aqui A pessoa perguntou a mim Quanto que era esse animal Aí eu não queria vender O animal Coloquei um preço exagerado 15 mil reais 15 mil Foi o rapaz Colocou nove Nove Foi Aí eu desisti Porque eu estive lá na Estive em algumas fazendas E vi né Que animal Animais comerciais Sendo vendidos A três mil reais E animais Que não chegam ao porte Desse Sendo vendidos A doze mil Quinze mil reais Aí você pediu E botar nove Colocou nove Você não vendeu não E não se arrependeu De ter vendido Não me arrependi não Porque aqui Estavam nascendo Os animais sem registro Pronto Tem aqui Essa cabra mesmo Tem três meses Aqui três meses Completaram noventa dias Esses três aqui São filhos de alguma cabra daqui José? Filhos dessa cabra aqui Dessa cabra aqui Os três são dela Ela apareceu três de ouvei Isso Ela deu duas filhas aqui Uma de quatro E agora três Uma de quatro Quatro Só que ela é meio sangue Ela não é pior não Não é pior né Aí Pra dar valor aos animais Aí é melhor estar Cadastrado A A BCC E ABC Boé E Cepura né Exatamente Porque o pessoal Vai ter o acompanhamento De De tudo né Da Origem do animal De onde veio Como veio Essas aqui mesmo A Mister Body mesmo É muito Muito conhecida É Essa Essa aqui foi da Quinta do Quinta do Vale Verde De Itabeira Um selecionador De Da raça Boé Aí Aos pontos Que já faz tempo Já faz uns dois anos e meio A três Que eu venho criando Eu tenho aqui em torno Dos vinte e cinco A trinta animais Aí eu peguei Fui me desfazendo E me melhorando A cada dia Que passa Eu vendia Vamos dizer Cinco Cinco seis animais Sem registro Pra comprar um registrado Agora já de uma genética Que estão aqui E dessas duas que estão aqui E dessas duas que estão prinhas Ô José Animais de pista Animais de pista Animais que você quando Vê É um animal diferenciado Isso aqui mesmo São diferenciados E aqueles três Que você disse ali Que aquela cabra Pariu aquele steak Que ela não é pura Aqueles ali Você já vendeu? Já vendi Esses sem registro Eu vendi eles a oitocentos reais A oitocentos Então eles são mais baratos São mais em conta Com uma razão Não se cabra então Olha o bodão pessoal O bodão A mãe deles é Meio sangue Aí o pessoal Quando chegar aqui Eu já sou bem direto Você já fala né? Meio sangue A situação é essa A cabra É uma cabra bonita Porém é meio sangue O valor é esse Esses três ali né? Isso Muito bonito aqui viu A criação de José Cardoso Aqui E tá chegando mais viu gente? É tá chegando mais E aí ele quando chegar mais aqui Vou aumentar aqui o capril E melhorar cada vez mais a genética Pra oferecer animais de qualidade Isso Aqui pessoal Viu aí Sim Sobre a alimentação também né? Porque as vezes o pessoal diz Não Animal de raça Pode ter uma despesa muito alta Se você tem uma palma forrageira Um capim Ou seja Você não é Não precisa ser só o concentrado não O custo de Pra você criar boda é mínimo Agora a questão O correto Antes de você iniciar uma criação Você tem que fazer uma preparação Pra criar de uma forma organizada E crescer A ração aqui que você dá a eles? A ração que eu tô dando a eles aqui Eu dou a maniva moída Eu dou palma a eles aqui E dou uma grama É Um capim Grama Estrela Estrela africana Uma gramazinha Um capim que tem Aí pronto E dou um pouco de concentrado No período que elas estão prenhas Próxima pariu Eu dou concentrado a elas E ao bordo Todo dia eu dou meio quilo Da ração balanceada A ração balanceada E sempre deixo disponível aqui pra ele Bastante volumoso Que tem que ter pra esses animais Por isso que tá tudo bonitão assim né Exatamente Você sabe A ração certa E sabe criar né Isso E outra coisa Você tá vendo os animais assim Mas ocorreu um imprevisto de ontem pra hoje Hoje esses animais não se alimentaram ainda É 11 horas da manhã E não se alimentaram Que todo dia Quando dá 5, 6 horas Já estão todos com alimentação já Nos cursos Mas tá muito bonito Tá muito bonito José, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, não, não O que eu tenho é Que agradecer a você Pela visita E dizer ao pessoal Que vai lá no canal Do lugares que eu ando E Se inscrevam lá Dê o like né É E ligue pra você né Exatamente Porque é muito importante O trabalho que você tá fazendo E divulgando né Pelo Brasil afora O que a gente tem de bom Aqui no Nordeste Eu fazendo isso aqui no Nordeste Não é só o Brasil Como você falou né O mundo inteiro O mundo inteiro que tá vendo aqui Que isso vai pro YouTube E o mundo inteiro vê Isso José, muito obrigado Viu Eu que agradeço a você Eu vou deixar o telefone dele aqui na tela Vocês podem ir ligando pra ele aqui Viu Podem ir ligando pra ele aí Esses aqui já estão vendidos Mas Logo, logo Aqui Uma das prenhas aqui Com registro Pode ir ligando pra ele Que aqui é José aqui no Mandurinha Em Santa Maria do Cambucá Só tem ele José, muito obrigado Viu Valeu Valeu pela força Valeu Isso Valeu José Obrigado Valeu gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL